Olá, pessoal! Eu sou a Bruna e esse é o Letras na Rede. Dando prosseguimento à série de vídeos sobre as leituras do vestibular URGS 2021, hoje trataremos o romance Feliz Ano Velho, escrito pelo Marcelo Rubens Paes. Publicado em 1982, Feliz Ano Velho é um romance de teor autobiográfico, em que o narrador, Marcelo, relata em primeira pessoa as experiências vividas por ele no ano que sucede um acidente que o deixou tetraplético. As primeiras linhas do romance contam justamente como esse acidente aconteceu. Foi no dia 14 de dezembro de 1979, às 17 horas. Nas palavras do narrador, subi numa pedra e gritei, aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, seu milionário disfarçado. Pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e foi aí que ouvi a melodia. Bim! Estava debaixo d'água, não mexia os braços nem as pernas. Somente via água barrenta e ouvia. Bim! O Marcelo se jogou em um lago com apenas meio metro de profundidade, o que fez com que ele batesse a cabeça, quebrasse a quinta vértebra cervical e tivesse a medula comprimida. Ele foi resgatado pelos amigos e levado a um hospital em Campinas, onde passou por uma cirurgia. É importante perceber que, inicialmente, ele pensava que não havia acontecido nada de grave, acreditando que em breve poderia voltar pra casa e retomar sua rotina normal. E o narrador é bem irônico e utiliza um humor bastante ácido para retratar seu acidente e sua nova condição de vida. Conforme a história vai avançando, a gente descobre mais informações sobre o Marcelo. Por meio de uma linguagem mais informal, com muitas gírias e palavrões, característica que estará presente em todo o romance, o narrador nos conta que ele nasceu do lado de cá dos trilhos. Tem quatro irmãs, é neto de latifundiários, filho de um engenheiro e de uma advogada. Não era rico, mas nunca precisou trabalhar. Tinha 20 anos na época do acidente, estudava engenharia agrícola na Unicamp e morava em uma casa com mais cinco amigos. Depois do acidente, Marcelo ficou um tempo internado na UTI, onde precisava usar um respirador e uma sonda pra se alimentar. Sem conseguir se mexer, Marcelo afirma que se sentia como uma cabeça em cima de uma bandeja, pois, apesar de seu corpo estar paralisado, seu cérebro funcionava normalmente. Na UTI, ele recebeu a primeira visita da mãe e ficou envergonhado pelo que havia feito, por ter se atirado, bêbado, em um lago de meio metro. Apesar de ter recebido informações mais específicas sobre seu estado de saúde, Marcelo continuava como que em estado de negação. Pensava que deveria sair logo do hospital para realizar as provas da faculdade, pagar o aluguel e até mesmo juntar dinheiro para o carnaval. O narrador relata que o tempo na UTI era muito pedioso e solitário, pois ele não conseguia ler, jogar ou assistir televisão. Ele só podia pensar e olhar para o teto branco. Além disso, ele não conseguia realizar atividades básicas, como tomar banho sozinho ou apenas coçar a cabeça. Mas, com o tempo, ele passou a poder receber algumas visitas. É importante notar que as visitas recebidas acabam servindo como mote para que o narrador reviva algumas histórias passadas. Então, cada visita é uma lembrança, uma memória, uma parte da vida de Marcelo compartilhada com o leitor. Desse modo, os fatos são relatados de maneira não linear, pois Marcelo não conta sua história da infância até o momento do acidente, mas sim indo e voltando no tempo. E são nesses flashbacks que conhecemos a vida amorosa de Marcelo, suas namoradas e suas paixões. Sobre isso, cabe apontar que o narrador se refere às mulheres que passam por sua vida de maneira um pouco sexualizada. Tanto as amigas e namoradas quanto os funcionários do hospital, por exemplo, são normalmente caracterizadas por sua aparência. Em determinado momento da história, o narrador admite ser um imbecil com as mulheres e afirma ter nojo de seu machismo. Porém, apesar de reconhecer o erro, Marcelo não muda sua maneira de agir. Durante o tempo que passou na UTI, Veróquia e Eliana, irmãs de Marcelo, leram para ele o livro O que é isso, companheiro? escrito por Fernando Gabeira. Assim como Feliz Ano Velho, O que é isso, companheiro? apresenta um relato pessoal escrito em primeira pessoa, em que o narrador conta sobre sua experiência na luta contra a ditadura militar brasileira. Marcelo afirma que o livro de Gabeira foi muito importante para ele, tanto que, quando a mobilidade permite, ele lê o livro sozinho. Já que o acidente no lago aconteceu no dia 14 de dezembro, Marcelo precisou passar o Réveillon no hospital. Nesse momento, o narrador nos apresenta uma espécie de explicação do título do livro. Para ele, o último dia do ano seria a passagem para um ano pior. O que ele queria era retornar ao momento em que mergulhou no lago e fazer as coisas de forma diferente. Para Marcelo, falar Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, não fazia o menor sentido. Para ele, o mais adequado seria dizer, Feliz Ano Velho, Adeus Ano Novo. E é nesse instante que Marcelo faz uma promessa para ele mesmo. Caso não voltasse a andar, ele iria se matar. Quando recebeu a alta da UTI, Marcelo foi para o Hospital Paraíso, em São Paulo. Lá, o narrador afirma que nunca sentiu tanta falta do pai. E, nesse momento, o leitor toma conhecimento do que ocorrera com Rubens Paiva, pai de Marcelo. História que já havia sido comentada, mas não explicitada pelo narrador. Era a época da ditadura militar no Brasil. Em 20 de janeiro de 1971, quando morava no Rio de Janeiro, a casa da família de Marcelo foi invadida por militares à paisana, armados com metralhadoras. Um deles deu uma ordem de prisão a seu pai sem qualquer motivo ou documento oficial. Enquanto isso, o restante da família ficou prisioneira, sem poder sair de casa e sem poder receber visitas ou telefonemas. No dia seguinte, a mãe de Marcelo e sua irmã, Eliana, de apenas 15 anos, também foram levadas pela polícia. A irmã de Marcelo ficou presa por um dia. A mãe, por duas semanas. Já o pai de Marcelo nunca mais foi visto. Inicialmente, o governo afirmou que Rubens Paiva não havia sido preso. Um mês depois, a versão oficial do Exército foi a de que ele havia fugido enquanto era levado para um interrogatório. Com o tempo, surgiram informações não oficiais de que Rubens Paiva havia sido torturado e morto. Mas a família não recebeu uma confirmação do que, de fato, aconteceu. No Hospital Paraíso, em meio a reflexões sobre o cenário político da época, o movimento estudantil e lembranças do tempo em que formou uma dupla musical, Marcelo consegue voltar a comer alimentos consistentes, consegue ler, assistir televisão, dormir sem sedativos e até mesmo se sentar. Sobre esse processo, o narrador diz que não gosta de pensar que as etapas estão sendo vencidas, pois isso seria um conformismo. Ele diz que só vai vencer quando sair do hospital andando. Contudo, não foi isso que aconteceu. Quando teve alta, ele ainda estava entre a maca e a cadeira de rodas. Apesar de querer muito sair do hospital, ele tinha medo. Quem iria cuidar dele? E, além disso, o Marcelo sentia que, do ponto de vista médico, todo o possível já havia sido feito. Agora, só lhe restava esperar. Saindo do hospital, então, o Marcelo foi para o apartamento da sua família em São Paulo. Logo ao chegar, teve dificuldades em entrar no elevador do prédio, o que fez com que ele notasse os problemas enfrentados pelas pessoas que têm algum tipo de restrição de mobilidade física. Algo que antes ele não percebia. No apartamento, o pato foi adaptado para ele, contando, inclusive, com uma cama de hospital. E ele era acompanhado por uma enfermeira, a Estela, de quem ele não gostava e que, muitas vezes, tratava com bastante grosseria. Nesse ponto da história, a possibilidade de suicídio volta a ser comentada pelo narrador. Por meio de um recurso tipográfico diferente, em que vemos duas colunas de texto na mesma página, o narrador conta o que seriam duas histórias paralelas. Na primeira, Marcelo é acordado pela enfermeira e engole o conteúdo de um vidro cheio de antialérgico, que o faria dormir para sempre. Na segunda, ele é acordado por sua amiga Nana. Os dois vão tomar café da manhã na piscina e ele se atualiza sobre as fofocas dos amigos da Unicamp. Na página seguinte, dialogando diretamente com o leitor, o narrador afirma Foi a Nana quem me acordou aquele dia. Claro, se não, você não estaria lendo isso. Mas, estando no apartamento, Marcelo pôde ir ao cinema, começou a fazer análise, passou por outra cirurgia, namorou uma menina chamada Marcinha e começou a ter cada vez mais consciência sobre a sua situação. Ele percebeu que talvez nunca voltasse a andar e que, em vez de ficar se preocupando com isso, deveria focar em se tornar independente, mesmo precisando da cadeira de rodas para se deslocar. A partir dessas reflexões, inspirado pelo livro Minha Profissão é Andar, escrito por João Carlos Petit, o Marcelo até pensa em escrever um livro sobre a sua própria trajetória. O Marcelo, então, começa a fazer terapia ocupacional, o que o ajuda a fazer pequenas coisas, como escovar os dentes e se alimentar sozinho. E ele conhece pessoas que, assim como ele, tinham alguma limitação física e notou que isso não impedia que essas pessoas tivessem uma vida feliz. O Marcelo demitiu a Estela e contratou um novo enfermeiro, que até o levou a um estágio de futebol. E, aos poucos, ele foi parando de se importar com os olhares curiosos das pessoas, percebendo que, antes do acidente, ele também era uma pessoa preconceituosa e que a deficiência física é um problema de toda a sociedade. Se ele fosse melhor informado sobre o assunto, talvez ele não tivesse se jogado no lago. Portanto, a sociedade precisa ter mais consciência sobre esse tema. Passado um ano do acidente, o Marcelo percebe que sua vida mudou muito. Ele não era mais o Marcelo Paiva, mas o Marcelo Rodas. E ele afirma que não quer passar qualquer missão ou ser modelo de força. Ele não é um herói, mas uma vítima do destino. E, nas últimas linhas do romance, o narrador em primeira pessoa se torna um narrador em terceira pessoa, fechando o livro com a mesma cena da abertura. Então, nas palavras do narrador... Hoje em dia, me pergunto se preferiria estar morto. Não sei, nem quero saber. Só sei que, nas noites em que tem insônia, lembro de um garoto normal que subiu numa pedra e gritou. Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, seu milionário disfarçado. Pulou com a pose do Tio Patinhas, bateu a cabeça no chão e foi aí que ouviu a melodia. Bim! Estava debaixo d'água, não mexia os braços nem as pernas. Via somente a água barrenta e ouvia. Bim! Bom, pessoal, sobre Feliz Ano Velho é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até mais! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas, trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba letras na rede. Até mais!